E isso é o salve rapaziada, Carlos PC Game na área pra mais um vídeo galera E hoje trazendo o Novo Horizontino e Corinthians Campeonato Paulista Aqui na tela do canal Carlos PC Game, beleza galera? Então é isso aí, vamos que vamos, já deixa o like, se inscreve no canal Tamo junto galera, fica aí com a gameplay galera, só vamos E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo Abriu pra receber e vem com perigo, Luan Até dá pra chutar no gol Pro gol Pro gol Everton Vai chegar a bola limpa A agressividade de brigar mais pela vitória Comente a falta Pra fora, futebol na Globo, aqui é emoção Skol Ultra, a cerveja oficial dos atletas não oficiais Bateu pra frente, a bola tá em jogo Tenta a jogada Tenta a jogada 1 a 0 E agora tenta ser rápido no contra-ataque Gabriel Danilo Avelar Guilherme Pode até arriscar o chute Foi falta Mais um lançamento pro campo de ataque Foi pro drible, conseguiu dominar Vai fazer o lançamento buscando o campo de ataque Pedrinho Pedrinho Faz a bola esticada O árbitro Habita o final do primeiro tempo 1 a 0 E a bola tá em jogo Pra você ligado na Globo Ó, já jogou Esticada a bola pra tentar o contra-ataque Bom, bote o combate Pedrinho Pedrinho Matheus Vittal Posição legal Na observação do Bandeirinha Dá pra bater no gol Pro gol Dá pra bater no gol Dá pra bater no gol Joy Com o chão Пом A bola Já jogando Ó Já jogando Essa é a bola Consistente no jogo Faz 2 a 0 Abre uma vantagem importantíssima Sentiu o primeiro gol Depois do gol tomado Praticamente não passou do meio de campo Desabriu na direita Paulinho Faz o lançamento para o campo de ataque Procura jogar ali atrás Corre algum risco normalmente com todas as equipes Que jogam dessa foto Mas principalmente Quando tem essa bola que joga com as laterais Não é um time que rifa essa bola Gabriel Bateu para o gol Defesa do goleiro Faz uma defesa Sensacional É gol perdido Mas é uma defesa espetacular Que passe Matheus Vital Tenta a jogada Luan Os bandeiras estão espertos Estão trabalhando bastante Até agora mostrando uma Uma boa precisão em relação Às suas marcações A gente vê mais um acerto Estava adiantado em relação À linha do penúltimo defensor Já jogou esticada a bola Para tentar o contra-ataque Paulinho Everton Tenta achar o caminho Para chegar à área O pote foi feito Ele marca a falta Paulinho Aí tem que tomar cuidado Por muito pouco Não faz o gol Caio diria que as defesas Começaram a Ganhar dos ataques É isso aí galera Fit de papo Vitória do Corinthians Por 2 a 0 Obrigado por assistir galera Tamo junto Até a próxima Falou